muito boa tarde meus queridos amigos estamos aqui na nossa residência como vocês podem ver e o causa vara nós nos dividimos o espaço atualmente aqui é o reality vem que tem aqui nós vamos falar sobre várias coisas e começando pela coisa primeira coisa banho frio aqui tem metade que toma banho frio metade tem que tomar banho quente voltaremos com mais notícias já já